Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje eu vim aqui falar de um filme que é muito especial por três principais motivos. Primeiro, é um filme nacional. Segundo, é um filme que bebeu ali na fonte do surrealismo, ou seja, ele tem essas características surrealistas. E terceiro, é dirigido por uma das maiores diretoras do cinema nacional. Hoje eu vou falar sobre Mar de Rosas, de 1977, dirigido por Ana Carolina. E subo bem alto pra gritar que é amor. Não espera, não é dessa Ana Carolina que eu tô falando. Ah, desculpa é. Quem avisa, amigo é. O filme conta a história de uma família que tá voltando de viagem do Rio de Janeiro e indo em direção a São Paulo. Eles estão na estrada, tá lá a mãe, o pai e a filha, né? E eles estão ali discutindo, a gente já percebe que o casamento deles não tá indo muito bem, né? E aí tem uma hora que eles param no hotel e durante uma briga no banheiro, A esposa, que se chama Felicidade, ela pega uma lâmina e corta o marido, ela mata o marido. E aí ela foge junto com a filha dela. E a partir daí, acontecem coisas malucas, surreais e totalmente improváveis, né? Que você nunca imaginaria que fosse acontecer nessa mistura ali de metáforas e surrealismo. Esse filme é o primeiro de uma trilogia. A Ana Carolina fez esses três filmes pra falar sobre a situação da mulher em diversas situações e ambientes, né? No primeiro, A Família, que é esse aqui. A segunda situação é Na Escola, que é no filme Das Tripas Coração, de 1982. E o terceiro é A Questão da Vida Amorosa, que é no filme Sonho de Valsa, de 1987. Nesses três filmes, ela vai ter essa característica de falar sobre o papel da mulher, né? E também vai usar esses traços surrealistas. A Norma Benjel, que é uma atriz muito importante brasileira, ela tá nesse filme super incrível e maravilhosa, né? Que ela faz o papel da dona Felicidade, né? Um nome totalmente irônico, na verdade. Mas é interessante ressaltar que esse filme, apesar de parecer ser sobre a felicidade, na verdade é sobre a filha dela, a Betinha. A Betinha, na verdade, é um retrato da própria diretora. Ela já disse que ela era como a Betinha. A Betinha, ela tá longe de se comportar como uma dama. Ela é uma pré-adolescente na história, mas é interpretada por uma atriz já adulta, né? Que é a Cristina Pereira. E ela faz muito bem esse papel, então ali naquele primeiro momento pode ter um certo estranhamento, mas a gente super encara, assim, que ela é uma pré-adolescente ali, né? Quem não tem cão, caça com gato. Existe uma outra mulher que ela vai aparecer depois na história, que é a dona Niobe, já uma mulher mais velha, uma dona de casa. Então a gente vai ter três gerações representadas nessas três mulheres. A gente tem a dona Niobe, que é aquela mulher lá que vê o casamento como algo sagrado, então é aquela coisa, se você casou, você tem que ficar casado, né? Não importa se você for a pessoa mais infeliz do mundo, você tem que continuar naquele casamento, porque é uma coisa que tem que ser assim e pronto, é uma coisa que toda mulher deve almejar. Já a segunda, que é a felicidade, ela já tá ali meio que no meio termo. Ela se casou e ela teve esses ensinamentos dessa geração anterior, mas ela já questiona, já pensa na questão de ter o divórcio no caso dela não estar feliz no casamento dela, né? E ela questiona muitas vezes a maneira como ela não é ouvida e tudo mais, né? Então ela quer ter voz. E é interessante ressaltar, inclusive, que a lei do divórcio saiu nesse ano, em 1977, aqui no Brasil. Antes tinha a questão do disquite, só que com a lei do divórcio a pessoa poderia se divorciar e se casar novamente com uma outra pessoa. Então era uma coisa extremamente recente, naquela época o cinema brasileiro só mostrava mulheres que almejavam casamento, que amavam casamento, entendeu? Então em nenhum momento a gente veria elas reclamando, vendo problemas, dificuldades no casamento. Então esse filme traz várias coisas inovadoras, coisas em plena época da ditadura militar, né? Vamos lembrar isso. E coisas que os outros filmes não traziam e não falavam, principalmente essa questão dessa mulher mostrando a infelicidade dela no casamento. E a Betinha, ela é a nova geração. Ela quer ser livre, quer ter o direito de casar e de se divorciar, ela quer poder fazer o que ela quiser. Então a Betinha tá sempre fazendo travessuras, algumas assim, bem sérias contra a mãe. E ela tá sempre, de alguma maneira, questionando e ela não tá ali querendo ser oprimida, nem que venham de estar várias regras, etiqueta e tudo mais. Ela acha isso totalmente desnecessário e sem nenhuma importância. Os incomodados que se mudam. Como eu falei, o filme tem essas influências surrealistas. A Germane do Lack e o Buñuel, com certeza, passaram por aqui. E usa metáforas a todo momento pra se expressar. Outra coisa muito interessante nesse filme também, que é pra se notar nos outros filmes da Ana Carolina, é que ela usa muito ditados populares, expressões e trocadilhos, né? Nas falas dos filmes dela. Então você vai encontrar uma grande riqueza de dizeres da nossa cultura brasileira nos filmes dela. E muitas vezes ela usa ao pé da letra, às vezes ela usa com sarcasmo e usa pra desconstruir, na verdade, esses ditados, esses dizeres, né? O que arde cura, o que aperta segura. Quem é vivo sempre aparece. Boca fechada? Não entra mosquito. A Ana Carolina também usou nos diálogos trechos de cartas que a mãe dela escreveu. Então esse filme é uma mistura de filme de estrada, comédia e surrealismo. E você não pode perder uma grande joia do cinema nacional. E recomendo muito que você também dê uma conferida nos outros filmes dessa trilogia. E também nos outros filmes da Ana Carolina. Ela precisa ser mais conhecida, afinal ela tem esse trabalho tão incrível, diferenciado, né? E a gente precisa valorizar também as nossas mulheres do cinema nacional, né gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Também dá uma conferida na descrição pra conhecer os nossos canais parceiros. E não deixe de passar por lá também, tá bom? Obrigada gente, tchauzinho! Transcrição e Legendas Pedro Negus Legenda Adriana Zanotto